Os meninos dormem, subem o viaduto Os meninos nem sabem se vão acordar Depois de tanta cola, cachaça e charuto Pedras no cucuruto, porredes no altar Praça da Candelária, Matriz ou da Sé Cátedras refratárias, ao frio da ralé O corpo agasalha, montados de fé São três meninos do breu São três meninos de luz São três pregos da mesmíssima cruz Os meninos vieram num clarão de estrelas Num foguete de espumão, num catamarão Os meninos embarcam no vagão da noite E a noite no lombo com a luz da manhã Nas ondas do rádio, nas ondas do trem Desviando os raios, são mais que ninguém E cobram um pedágio na esmola de alguém São três meninos do mal São três meninos do bem São três filhos do mesmíssimo sem Não tem bicho papão Nem tem velho do saco Não tem obrigação Nem tem conto de fado Na rua do não Em frente ao descaso Na rua do não Em frente ao descaso Os meninos se espalham na seca da sopa Os meninos se amam e se matam ali Os meninos se rasgam quando a seda é pouca Namoram uma louca, carregam saci Nas ondas do rádio, nas ondas do trem Desviando os raios, são mais que ninguém E cobram um pedágio na esmola de alguém São três meninos em um São três meninos talvez Três histórias Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Amém